Depois de tanta dor, tanta decepção Eu conheci você, pra mudar a minha vida Devolver minha alegria És tu, és tu Carne da minha carne, osso dos meus ossos Sangue do meu sangue, meu amor és tu Carne da minha carne, osso dos meus ossos Sangue do meu sangue, meu amor és tu És tu, és tu, és tu Cheiravas a rosa do céu Em três de dezembro, tu foste o meu presente Que Deus me deu Filha Meu colo vai ser sempre teu porto seguro Filha E quando choras, a mamãe vai estar aqui Pra te cuidar Carne da minha carne, osso dos meus ossos Sangue do meu sangue, meu amor és tu Carne da minha carne, osso dos meus ossos Ossos dos meus ossos Meu sangue, meu amor és tu Carne da minha carne, osso dos meus ossos Ossos dos meus ossos Meu sangue, meu amor és tu És tu, és tu, és tu És tu, és tu És tu, és tu És tu Tchau, tchau Tchau, tchau